Eu conheci ele no caminho que eu fazia de casa até a escola Todo dia que eu passava ele tava na mesma rua Eu até achei que ele morava lá, mas depois eu descobri que era só a casa de um amigo dele E sempre que ele me via ele dava em cima de mim Não tinha um dia sequer que eu passava lá que ele tivesse Que ele não dava em cima de mim De começo eu nem dei moral Mas de tanto ele insistir eu fui começando a despertar um certo interesse por ele Eu tava com 15 anos e ele já tava com 25 e eu nunca tinha namorado E aí nós dois começou a flertar e logo já engatou um namoro E eu fiquei tão apaixonada porque primeiro namoro você sabe né E eu era daquelas meninas assim meio que boba, inocente No começo era tudo muito perfeito Só que logo as coisas começaram a ficar estranhas Porque ele não me apresentava pra ninguém Ele não queria ir lá em casa, ele também não queria que eu fosse na casa dele Ele não me beijava em público, ele não aceitava tirar foto comigo Então a gente era um namoro assim, anonimato mesmo E quando tava com 6 meses que a gente tava junto Eu acabei descobrindo que ele era casado E eu fiquei assim, destruída mesmo Porque eu tinha acabado de perder minha virgindade com ele E eu tava muito apaixonada E eu até tentei terminar com ele Mas eu era tão inocente Ele começou a inventar um monte de desculpas sim Que ele tava junto com a mulher Mas ele já nem dormia na mesma cama Que ele só não tinha saído de casa ainda Porque a mãe dele tava muito doente E se ele desse esse desgosto pra ela Ela não ia aguentar e ela podia morrer E eu bobinha acabei caindo nessa conversa dele E sempre que esse assunto voltava a surgir Ele inventava nova desculpa E eu caía de novo E nessa nós dois completou um ano que tava junto E eu comecei a desconfiar que eu tava grávida Não foi um golpe meu Muito pelo contrário Foi mais um descuido dele Porque eu não tomava remédio Pra minha mãe não saber que eu tinha relação E ele que usava preservativo Só que das últimas vezes que a gente ficou Ele não usou Dizendo ele que ele tava prevenindo do jeitinho dele E eu confiei Porque ele era o experiente da relação E a minha menstruação Ela sempre foi muito regular E já tava com 20 dias de atraso Então eu tava tendo quase que certeza Que eu tava grávida Eu resolvi fazer um teste E o teste confirmou Deu positivo E de começo eu fiquei assim Apavorada Porque eu só tinha 16 anos Eu era muito inocente mesmo E eu fiquei pensando na minha mãe Pensei a minha mãe Ela vai me matar Porque ela nem sabe Que eu tô namorando Ainda mais que eu tô namorando Um cara casado né Porque mesmo que ele diga Que ele não tá dormindo com ela mais Ele ainda mora sobre o mesmo teto E a minha mãe sempre me ensinou Que casamento é coisa sagrada Que a gente deve respeitar Tanto da gente Como dos outros Então eu ficava desesperada Pensando nisso Mas depois Eu comecei a pensar assim Se ele tá junto com ela Só por causa da mãe dele E ele já nem dorme junto E eles nem tem filho Quando ele souber que eu tô grávida Ele vai sair de casa De uma vez por todas Porque agora eu sou a família dele Eu tô esperando um filho dele A gente vai ficar junto Sabe Eu comecei a alimentar Essa ilusão dentro de mim Eu realmente acreditei nisso Então eu comecei a ficar feliz Falei Quando a minha mãe vê Que ele já não era casado mais Que não fui eu Que destruiu o casamento dos dois Ela vai me perdoar Ela vai conformar E a gente vai ser uma família feliz Então eu fui toda alegre Contar pra ele Que eu tava grávida E quando eu cheguei E falei Ele já mudou Completamente O jeito dele comigo E aí ele falou pra mim Que era pra eu poder Fazer outro teste Pra ele ver Ter certeza Que eu realmente tava grávida E ele foi lá na farmácia Comprou Eu fiz E deu positivo de novo E quando ele viu Aquele positivo no teste Ele começou a falar assim Que eu tava muito enganada Se eu achava Que ele ia deixar A esposa dele Pra ficar comigo Que eu engravidei De propósito Que ele não queria Saber de filho nenhum E outra Que ele não queria Nem ver minha cara mais E tipo Eu não tava acreditando Que eu tava ouvindo aquilo Eu nunca achei Na vida Que eu fosse passar por aquilo Eu tava me sentindo Um lixo A pessoa mais burra do mundo Porque Eu confiei tanto nele Eu confiei mais nele Que em mim mesma E eu fiquei até Meio sem reação Porque eu me senti Sozinha Abandonada no mundo E eu fui embora E eu comecei a chorar A chorar A chorar Eu entrei Numa depressão Tão funda Que eu passei Vários dias Sem sair do quarto Nem pra comer Eu já tava assim Completamente doente Porque eu tava grávida Num momento delicado E passando por uma depressão Porque ele não só Me virou as costas Como ele me xingou toda E ele colocou a culpa Completamente em mim Como se eu Tivesse dando golpe Na barriga dele Pra ele poder ficar comigo Então tipo Eu tava me sentindo Lá no chão mesmo E aí a minha mãe Começou a perceber Que eu não tava bem Que eu tava deprimida E ela descobriu Sozinha Que eu tava grávida Porque ela sempre Foi muito atenciosa Com essas coisas E ela prestou atenção Que já tinha dois meses Que eu não menstruava E o segundo pior momento Da minha vida Foi contar pra minha mãe Que o pai do meu filho Era casado A minha mãe Ela ficou assim Eu não reconhecia ela Ela não conseguiu Me xingar Ela não conseguiu Me bater Ela simplesmente Não conseguiu Olhar na minha cara Ela falava pra mim Minha filha Eu tô com vergonha de você E aquilo me doía mais Do que se a minha mãe Tivesse me batido E nisso Quando o meu filho nasceu O meu pai queria Por tudo Obrigar o pai dele A registrar Mas a minha mãe Não deixou Ela falou Que preferia mil vezes Um neto Que nem soubesse Quem era o pai Do que ele ter que lidar Com a rejeição dele Hoje o meu filho Tem oito anos E tem pouco tempo Que ele Mas a mulher dele Teve uma bebezinha E de vez em quando Eu encontro ele Em supermercado Em praça Eu fico vendo O carinho que ele tem Com a família dele E ele nunca Procurou meu filho Ele nunca quis saber Ele nunca sequer Mandou uma mensagem Como se o meu filho Não fosse filho dele Mas eu também Nunca deixei ele Procurar o pai E essa história Não é minha Foi apenas uma interpretação De uma das histórias Que eu recebo lá No meu Instagram Que tá passando Na sua telinha Tá o link Na descrição Desse vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado De mais interpretação De hoje Apesar da história Ser uma história Muito difícil Lembrando que as histórias Desse canal Elas são reais Baseadas em fatos reais E às vezes até fictícios Deixa aí seu joinha Que me ajuda muito O YouTube tá sempre Sugerindo os nossos conteúdos Se inscreva Se ainda não for inscrito Ativa o sininho de notificação Porque assim Toda história que eu postar Você é notificado Tá bom? Beijão Fica com Deus Fica em paz Até os próximos Tchau Fui Tchau 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 Tchau